Olá, o TV Cria Minas Diálogos está no ar. Hoje o nosso debate será sobre o trabalho pericial na engenharia. As atividades nesta área investigam as condições de um móvel, uma máquina ou de qualquer outra modalidade da engenharia. O perito é o profissional que atua neste setor. Ele é o responsável por avaliar desde as causas de um desmoronamento de um edifício até os danos cometidos contra o meio ambiente. Para entendermos mais sobre esse trabalho, conversamos agora com o presidente do IBAP Nacional, engenheiro civil e eletricista Frederico Correia Lima. E quem está conosco nesta entrevista é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREIA Minas, Clemenceau Chiab Saliba. Bem-vindo ao programa, gente. Um prazer tê-los aqui. Muito bom estar aqui de novo, Iane. Obrigado, Iane. Então, para começar, Frederico e Clemenceau, explique para a gente qual é a atuação específica do perito. Em qual área que ele pode atuar? Bem, o perito, ele tem, eu dividir em três áreas de atuação. Um, o perito judicial, que vai atuar dentro dos tribunais junto aos juízes. Um, o perito que vai atuar de forma particular, que é aquele que vai ser contratado por uma pessoa que tem alguma questão, algum problema de engenharia que tem que ser resolvido. E um terceiro, que é na arbitragem, uma área de atuação também similar ao judiciário, mas que tem uma maior agilidade na solução dos conflitos. Frederico, que também, no caso da engenharia, as várias modalidades. Não existe só perito em edificação, ou em acidente de terra, de muro, ou de talude caindo. Existe uma série de perícias das matérias da engenharia elétrica, da mecânica, da geologia, da engenharia civil em várias áreas, a própria agronomia. Normalmente, a palavra perito é ligada a alguma especialidade, alguém que é muito especialista em determinado assunto. E ele vai, então, opinar tecnicamente sobre algum tipo de ocorrência daquele assunto. Sim, o perfil do perito, que vai atuar nessas diversas áreas, eu como engenheiro eletricista, engenheiro civil, o agrônomo, o geólogo, a perícia, quando ela ocorre, geralmente a gente tem uma necessidade de fazer uma investigação. Então, esse cunho investigativo da perícia, ele é importante. O profissional tem que saber buscar as informações para levar para o seu trabalho e levar uma conclusão lógica sobre aquilo que foi feito. Você estava falando que é uma área multidisciplinar. Qual é a importância do envolvimento dessas áreas? A conversa do diálogo entre as áreas da perícia? Por exemplo, a gente tem uma das áreas de atuação é a avaliação de bens. E na avaliação de bens, muitas vezes a gente tem avaliações de complexos industriais. Então, nós temos uma multidisciplinaridade nessas avaliações. Por exemplo, se eu estou avaliando uma indústria que está em uma área rural, eu vou precisar de um engenheiro agrônomo. Se eu estou fazendo uma avaliação de uma edificação dessa indústria, eu vou precisar de um engenheiro civil. Se eu estou fazendo uma avaliação das máquinas, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista. Além disso, eu posso lançar mão de outros profissionais que são externos ao sistema confeia-creia. Como, por exemplo, um contador para fazer algumas análises relativas a impostos, por exemplo, para definição de valor econômico de um empreendimento. Então, sempre há essa congregação de profissionais quando é necessário. Entendi. Mas o Frederico falou um negócio importante. Antes que é o co-investigativo. O perito tem que ser, antes de tudo, estudioso e curioso. Ele tem que ir a fundo. Não existe perito que vai superficialmente nos assuntos. Ele tem que estudar realmente a fundo e entrar no detalhe de cada assunto. E qual é o perfil, então, do perito? Quem é que pode atuar nessa área? E, assim, há uma formação específica, uma especialização? Quem é? A grande questão da perícia, no processo judicial, por exemplo, é que aquela prova que está sendo gerada através de um laudo pericial, ele vai embasar o juiz para a tomada de decisão. Então, é geralmente uma prova, uma informação muito importante que é levada em consideração de forma diferenciada para o julgamento do juiz. Então, se você errou, se o perito se equivocou na produção daquela prova, ele vai realmente induzir o juiz a um erro. Então, o profissional tem que ser muito capacitado, porque senão o final de um processo, que no Brasil a gente sabe que é muitas vezes longo, ele pode não representar a realidade dos fatos. Então, hoje a gente tem, na área de engenharia, por exemplo, uma pós-graduação em engenharia de avaliações e perícias, o que permite que esse profissional se especialize muito mais, além de cursos de curta duração muito específicos. Então, cursos de patologia, de edificações, cursos de avaliação de imóveis rurais, entre diversos outros que podem ser cursados para que o profissional fique cada vez mais habilitado e capacitado. Isso é super importante, viu, Yane? O Frederico falou muito bem aqui da formação, da necessidade de estudo permanente. A gente entende que o trabalho pericial nosso, de fato, é de suma importância para a sociedade. O julgamento é feito com base nesse laudo. E esse laudo, o próprio Código de Processo Civil e a norma nossa de perícias de engenharia na Constituição Civil apresenta um resultado fundamental. O perito não pode opinar. Ele tem que fundamentar sua decisão em cima de algum método consagrado, em cima de alguma norma técnica. Se ele não conseguir fazer isso, ele tem que justificar o método que ele usou. Ele não pode simplesmente opinar, falar, não, eu acho que aconteceu isso aqui. Não existe isso em perícias. Tem que ter a formação por trás, tem que ter a formação muito forte. E isso é que a gente defende. Que a engenharia seja pautada com base na formação técnica muito bem adquirida ao longo da carreira profissional. É, e isso que ele está falando é um ponto importante que o perito tenha esse conhecimento das normas técnicas. Por quê? A gente tem passado, principalmente na Constituição Civil, por mudanças na forma de construir materiais muito diferenciados. Então, tecnologia, muitas vezes embarcada num veículo, numa perícia de mecânica. Então, é necessário que esse conhecimento se faça constantemente e tenha uma base importante das normas técnicas. As normas técnicas são para o engenheiro, como o código do processo civil é para o advogado. Nós temos que nos ater aquilo ali e analisar da forma mais adequada possível para levar aquela informação técnica para alguém que é leigo, como juiz. Então, traduzir de forma bem clara para terceiros, para pessoas que precisam daquela informação, mas que não entendem a fundo a característica técnica daquela questão. Eu vou te interromper de novo. Não, imagina. Fica contado. Mas isso é super importante, porque quem vai ler o trabalho do perito é o juiz. Então, tem dois aspectos muito significativos nisso. O primeiro, que o perito não vai julgar quem julga é o juiz. Então, ele vai trazer fatos. Ele vai dar elementos para o juiz poder julgar. E o segundo é que ele tem que escrever numa linguagem que o juiz e os advogados vão entender. Não adianta concluir um laudo falando que gama Z é maior do que 8 e chegar com isso lá e pronto. O que vai acontecer? O juiz não vai entender aquilo e acontece dele chamar um outro perito para poder traduzir. O que significou aquele laudo extremamente complexo e com a linguagem muito técnica? Então, além de ter essa formação técnica embasada, tem que ter a preocupação de falar na linguagem clara, né? Para as pessoas entenderem. No caso da pesquisa judicial, a interface técnico-jurídica é muito importante na formação. Pois é, até antes da gente entrar nessa área da perícia judicial, a certificação, existem certificações para garantir que aquele perito está preparado, está bem capacitado. Inclusive, o IBAP tem uma certificação, né? O IBAP Nacional foi a primeira certificação profissional de uma área específica feita no Brasil. O Frederico capitaneou isso e podia explicar isso para a gente. O IBAP Nacional já vem há algum tempo aí com vários ex-presidentes levando essa discussão à frente sobre a necessidade de se capacitar o profissional e mostrar para o mercado ou para os contratantes que aquele profissional tem as características necessárias para executar aquela função específica. O que a gente tem? A diferença entre habilitação e capacitação. Então, a habilitação, a maioria dos engenheiros hoje tem a resolução 218 que especifica aquilo que nós podemos fazer, que é a habilitação. É um leque amplo de áreas de atuação, muito amplo. Geralmente, o profissional atua em uma área específica, mais específica. Então, esse é o conceito da certificação. Olha, mostrar para o mercado que este profissional tem as características necessárias para atender aquela demanda específica. Não é algo obrigatório, mas que se disponibiliza para o mercado e facilita a contratação. É um diferencial para o profissional, né? Sim, para o profissional. É uma garantia de quem cumpriu requisitos de atuação naquela área. Ele estudou, ele fez prova, ele teve um processo de habilitação, ele tem várias ARTs, ou seja, ele tem uma experiência profissional comprovada naquilo. Comprovada naquela área. Ele não pode ter desvio ético, ele tem que passar por um crivo. Sim. É bem complexo. A questão ética é sempre importante, né? Então, ela também é levada em consideração com um peso bem diferenciado na certificação proposta pelo IBAP. Há uma tendência de que isso seja também abarcado via Confeia. O Conselho Federal, ele tem essa visão também da importância da certificação e a gente, provavelmente, no futuro próximo, verá certificações acreditadas pelo sistema Confeia. É uma garantia a mais para quem vai contratar, né? A gente tem certeza que aquele profissional está preparado para fazer aquela perícia. A gente está falando IBAP aqui algumas vezes, mas eu acho que o público talvez não saiba exatamente o que é o IBAP. O IBAP é uma entidade que agrega profissionais da área de avaliações e perícias de engenharia. Então, o IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. E o processo de aceitação de associados é um pouco diferente do habitual. Porque a gente exige que a apresentação, além de documentação comprobatória da atribuição profissional, a gente exige também a apresentação de laudos técnicos embasados nas normas da BNT. Existe uma banca que corrige isso, que verifica se os laudos estão adequados, para então passar por um processo de aceitação do associado. Ah, então é mais criterioso. É, é uma garantia dada ao contratante de que aqueles profissionais que estão associados, eles passaram por um crivo técnico antes. E além dessa associação, também tem a certificação? Sim, além. A certificação é uma questão além. Ele não precisa ser necessariamente um associado do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Pode ser qualquer profissional, desde que tenha habilitação em engenharia, ele pode fazer essa certificação e será certificado se passar pelo crivo das várias instâncias. A gente tem uma análise documental, em que ele comprova a sua capacitação, e tem uma análise, através de prova, em que ele é cobrado as questões básicas dele, sempre focado nas normas técnicas. Deixa eu só dar um exemplo aqui. A Caixa Econômica Federal, quando ela faz a contratação, ou habilitação de engenheiros avaliadores, se o engenheiro possui a certificação do IBAP, ele não precisa apresentar a documentação técnica. Ela substitui uma documentação porque ela já entendeu que o IBAP fez esse papel de selecionar quem, de fato, conhece daquele assunto. Então é reconhecido pelo mercado, inclusive, né? Vamos precisar só fazer uma breve pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. A gente continua no próximo bloco, ok? Ok. No Ler e Navegar de hoje, preparamos uma lista de seis livros para você que ficou interessado no trabalho do perito em engenharia. Confira agora as nossas dicas. A obra Perícias de Engenharia, a apuração dos fatos, trata da relevância da prova pericial, não só por parte do profissional de engenharia, mas pelo profissional do direito e todos os que se dedicam ao estudo do tema. O livro A Prova Pericial no Processo Civil e na Arbitragem analisa questões relativas à prova pericial, abordando os tipos de prova, atribuições legais dos peritos, seus requisitos, responsabilidade civil e criminal. O livro CRD, Comitê de Resolução de Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura, reúne textos de 17 especialistas no tema que esclarecem o que é um CRD. O livro Engenharia Legal, Teoria e Prática Profissional trata de aspectos formais e éticos do ofício do perito judicial e do assistente técnico no contexto da engenharia legal. Avaliação de bens, princípios básicos e aplicações trata de temas como normas da BNT, princípios estatísticos e de matemática financeira básica, chegando à avaliação de imóveis urbanos e rurais, máquinas e equipamentos de base imobiliária. O livro Avaliação de Imóveis Rurais aborda a interpretação dos artigos da norma técnica da BNT em vigor, dando pleno entendimento à prática dos princípios da técnica avaliatória aplicada na área agronômica. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Trabalho Pericial na Engenharia. Quem conversa conosco sobre o tema é o presidente do IBAP Nacional, Frederico Correia Lima, e o presidente da CMA Cria Minas, Clemão Sochiab Saliba. A gente falava no bloco anterior da questão da atuação do perito, mas qual situação é necessária a presença do perito em engenharia? São diversas as áreas de atuação desse profissional, desde a vistoria cautelar, que é o quê? Quando vai ser realizada uma obra ao lado da sua residência, por exemplo, é interessante que se faça uma vistoria cautelar nos imóveis do entorno. Então, a pessoa que é proprietária desse imóvel, ao lado da obra que vai ser iniciada, ela pode contratar um perito para realizar uma vistoria cautelar, no qual ele vai verificar as condições desse imóvel. Lembrando que cautelar vem de cautela, ela é preventiva. Isso, isso. Em alguns locais ela é chamada também de vistoria de vizinhança. Então, quer dizer, é a verificação do entorno e ela é preventiva, como disse o Clemão Sochiab Saliba, é preventiva e é interessante. Outra área de atuação, por exemplo, é a inspeção predial. Quando esse perito de engenharia, ele vai fazer a verificação de todos os sistemas de uma edificação, de um prédio. E para isso é necessário ter uma equipe multidisciplinar, porque precisa de um engenheiro eletricista para olhar a parte elétrica, um engenheiro mecânico para olhar a casa de máquinas, o civil para poder acompanhar a parte estrutural do edifício, toda a parte de patologias. Sim, a gente sempre tem essa gama de profissionais que podem atuar dentro da inspeção e ela é já obrigatória em algumas cidades do Brasil e é possível que o seja em diversas outras com o passar do tempo. Ela garante, de alguma forma, a segurança e a habitabilidade dessas edificações. Quanto ao uso, se o uso está sendo adequado, se a manutenção está realmente sendo feita e se há ou não algum vício construtivo, isso tudo vai ser levantado durante essa inspeção predial que deve ser feita de tempos em tempos para resguardar essa característica do imóvel. Lembrando que imóvel, assim como o corpo humano, não é, Clamassu? Ele precisa de ir ao médico. Então, no nosso caso da edificação, precisa de uma verificação que se chama inspeção predial. É a visita ao clínico geral, no caso, a inspeção predial. Isso é uma orientação importante para os síndicos, por exemplo, de uma edificação? Porque existe uma preocupação que a gente percebe de querer arrumar primeiro uma portaria, um salão de festas, de imobiliar, e muitas vezes a edificação já apresenta o início de alguma doença, que a gente vai chamar de patologias nesse primeiro momento, que se consertadas bem no comecinho vai custar muito pouco. Mas se deixar prolongar ao longo do tempo, o custo vai subindo exponencialmente, vai ficar muito mais caro e até colocar em risco a própria edificação. Em Belo Horizonte já é obrigatório? É se expensar ou não, né? Não é obrigatório. Ela teve início em vários estados, por exemplo, em Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, que ela tem um nome que não é exatamente esse, mas a função é similar. Então, nós temos várias cidades. Então, municipalmente, isso tem ocorrido. Embora tenhamos leis federais, projetos de leis a nível federal, para que isso seja feito a nível nacional. E tem as avaliações dos imóveis, que são, de fato, um campo bem amplo de atuação do profissional de perícia, que a gente chama de engenheiro avaliador, que trata de determinar o valor de um bem, o valor de mercado de um bem. Ou seja, pode ser uma casa, um apartamento, uma loja, que é usado, por exemplo, em renovação de aluguel, que pode ser feito um estudo prévio de viabilidade econômica de um empreendimento. Então, é escolhido o local, a tipologia, a velocidade de vendas, a margem, né, Frederico? Você pode completar aí, que é a sua área principal de atuação? A área de avaliação de bens, ela, do Brasil, ela é reconhecidamente diferenciada. As nossas normas técnicas, elas são reconhecidas em todas, na América e na Europa, como sendo uma norma realmente aprofundada. Ela vai a um nível técnico muito elevado. Então, aquele profissional de engenharia que atua com conhecimento da norma, ele traz resultados bastante efetivos e importantes em relação ao mercado imobiliário, mas também relacionado ao patrimônio histórico, aos recursos ambientais e naturais, aos complexos industriais, máquinas e equipamentos, a empreendimentos que podem ser desde hotéis a empreendimentos rurais, aos imóveis urbanos, aos imóveis rurais. Então, é uma ampla área de atuação do profissional de engenharia de avaliações também. Outra área de atuação também, a nível judicial, é o de segurança do trabalho. O profissional também que vai apoiar o juiz na decisão relacionada às questões trabalhistas dos profissionais, das pessoas que vão ao judiciário tentar receber alguma coisa ou adicionalmente em decorrência daquilo que passou enquanto estava trabalhando. E tem uma ainda extremamente importante que começou em Minas Gerais, nasceu aqui no nosso berço, está em nível nacional e já indo para a BNT, que é a avaliação do desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de obra de engenharia, que são os pleitos, são os claims. Que é possível normatizar, foi possível, é possível hoje fazer um estudo de reequilíbrio econômico com base numa norma técnica que trata dos cenários contratuais. Mas isso é assunto para um programa inteiro, se a gente quiser tratar disso. É bem ampla a atuação dele. Sim, além disso, vamos falar um outro. Do ponto de vista preventivo, nós temos uma outra ferramenta aqui que no Brasil ainda está iniciando, mas que é originária de engenheiros americanos, que é o Disputa Resolution Board, ou em português, como é o senhor? Comitê de Resolução de Disputas. É um grupo de engenheiros que é concebido no momento da assinatura do contrato e acompanha para e passo o andamento da obra, decidindo ou recomendando durante o aparecimento de qualquer anomalia, qualquer problema em tempo real. Então isso evita que uma obra se alongue, ela vai resolver em tempo real e o compromisso é com o prazo da obra, que a obra seja entregue no prazo para que a população ou o investidor possa usufruir dessa obra dentro do prazo e dentro do custo contratado. Então nós temos hoje áreas de atuação que já são historicamente de atuação dos peritos e outras áreas, outros campos de atuação que estão se abrindo para o futuro com essa mudança toda de materiais e de informática e também de conceitos, como arbitragem. Arbitragem é uma mudança de conceito que já não é recente, mas que tem ganhado um volume maior de procedimentos ou de processos voltados à construção civil, voltados à área de engenharia e esses assuntos têm sido resolvidos de forma bastante rápida. E o profissional de engenharia atua como perito ou como assistente técnico das partes, assim como ocorre no judiciário. Agora tem uma coisa importante, ele quando atua como perito ou até contratado por uma das partes, ele tem que demonstrar uma independência e uma imparcialidade. Por exemplo, ele não pode aceitar uma pressão de um contratante para dar determinado valor. E no caso das avaliações de bens, isso é muito importante porque ele não tem interesse no valor da comercialização. Então o laudo dele é neutro, ao contrário, por exemplo, de corretores que quando tem interesse em comprar ou em vender imóveis, podem ajustar um valor para poder facilitar depois uma futura comissão. Na engenharia de avaliações isso é neutro. Assim como o perito judicial, né, Frederico? Existe uma diferença do assistente técnico para o perito, que eu acho que vale a pena a gente explorar isso. É interessante explicar mesmo essa diferença e como ele pode atuar na perícia judicial. Do ponto de vista ético, eles têm que atender o seu compromisso com a verdade, de qualquer forma, sendo perito ou sendo assistente técnico. O assistente técnico, ele vai focar, muitas vezes, naquilo que é do interesse do seu cliente. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Pois não. É porque no processo judicial existe um perito indicado por um juiz e cada parte, vamos dizer que tem duas partes, pode indicar um outro engenheiro com formação em perícia para auxiliar tecnicamente, para dar uma garantia que o trabalho pericial, auxiliar essa interface entre parte e perito e auxiliar a formação do laudo do perito, com informações, com opiniões técnicas, com fundamentações importantes. Então, ele é contratado por uma das partes, o assistente técnico. Além de ter o perito judicial escolhido pelo juiz, as partes também podem indicar. Podem indicar. Não é obrigatório, mas é recomendável que indique. E aí o Frederico estava falando, então, da diferença deles. Então, o perito é aquele profissional indicado pelo juiz, ou seja, ele não tem interesse no objeto, ou não deveria ter. O que muitas vezes é o caso que a gente fica, que nós nos preocupamos com relação à questão, por exemplo, de corretores de imóveis e outros profissionais que podem ter interesse, se não naquele momento, num futuro próximo, naquele bem específico. Principalmente em cidades muito pequenas, que só tem um corretor ou dois, e ele conhece a cidade toda. Então, ele tem interesse, não só profissional, mas também do resultado daquilo que pode influenciar o mercado de trabalho dele. Então, essa questão da ética, eu acho que é primordial. Todos têm que se pautar, o perito e os assistentes, pela ética. Então, se eu não me sinto confortável em atuar do ponto de vista ético naquele processo, eu não vou aceitar aquele encargo. E é o que eu deveria fazer, e devo fazer, é a forma correta de atuar. E previsto na lei, né? Sim, sim. Os artigos referentes ao impedimento e suspeição. Sem dúvida. A suspeição é do juiz e também do perito, com relação à proximidade do ponto de vista familiar das pessoas, mas também essa questão de ter uma relação possível com o objeto da perícia ou algum interesse futuro. Na arbitragem, isso também é muito claro. Na arbitragem, todas as partes envolvidas, que também o árbitro ou os árbitros, o perito e o perito, eles têm essa obrigatoriedade de informar. Se já teve alguma relação comercial com aquelas partes, o que foi, né? Para, a partir daí, todos se posicionarem em aceitar ou não aquele profissional como o perito ou o árbitro naquela atuação lá, naquele processo específico. Deixar tudo claro, né? Um processo claro, né? Sim, sim. Então, essa questão é importante. Tem duas situações na parte pericial, judicial, que hoje imperam. O primeiro é o que se chama perícia gratuita. Isso é um problema grave hoje que a gente vive, porque o pessoal que declara pobreza, e o juiz define que a assistência, que se chama AJG, assistência judiciária gratuita, que o perito atue de maneira praticamente gratuita, porque o honorário é muito baixo, é estabelecido por uma portaria do Tribunal de Justiça e é pago ao final da LIDE. Então, hoje, aproximadamente 200 reais, 200 e poucos reais para uma perícia. Isso tem trazido aos tribunais uma quantidade de profissionais que não têm a formação adequada, até em razão da crise que o Brasil vive, e pela falta do desemprego elevado, o pessoal sem atuação acha isso uma oportunidade de ganhar algum dinheiro. E tem feito trabalhos sem a formação adequada, trabalhos de qualidade muito duvidosa. Isso compromete totalmente o resultado. Exatamente. E induz, principalmente as pessoas mais pobres, que não têm condições de pagar uma perícia, o resultado da sua ação com base em fundamentos duvidosos. O que vai trazer para o juiz, como o Frederico já falou no início do nosso diálogo aqui, uma qualidade da sentença muito comprometida. Mas pior do que isso, Clemão, eu acredito que é a questão seguinte, a existência de processos que tem a justiça gratuita como prova pericial, como o quantitativo é muito elevado, muitas vezes, realmente, quem necessita efetivamente, não tem a menor condição de lançar mão daquilo para ter o seu processo em andamento, na prática, aquilo muitas vezes não tem acontecido ou tem demorado muito para conseguir. Então, é algo que precisamos melhorar na questão do judiciário, relativo ao volume de processos que existem, principalmente com relação à assistência judiciária gratuita. É uma sugestão sobre isso, seria a adoção da assistência judiciária gratuita apenas para as partes que possuem, como assistente, como advogado, um defensor público. Se ele tem condição de pagar um outro advogado, obviamente, ele teria condição de pagar uma perícia e vir uma perícia mais adequada também. Então, seria um modo de solucionar esse problema. É uma sugestão que a gente deixa aqui. Gente, o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a participação de vocês, contribuiu muito para o debate. Muito obrigado. E, Ana, estamos aí sempre à disposição. Obrigada. O programa se encerra por aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. O Diálogos é um início. O Diálogos é um início. Obrigado.